Vamos ao terceiro vídeo de dicas de spoilers do capítulo 1086 de One Piece, após a vinheta. Olá pessoal, sonde na voz, bem vindos ao canal spoilerista, e temos mais um vídeo de dicas aí, esse já é o terceiro para o capítulo 1086. Mas antes de entrarmos nas dicas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você ajuda esse canal a crescer, e não perde sempre que tem um vídeo novo por aqui. Meta 400 likes, tá fácil, ajuda aí, e bora pro vídeo. Bom, na primeira dica, acredito que seja uma dica de reação do vazador, onde vemos ícones de olhos arregalados. Os vazadores tem usado muito esse ícone para dizer que tem capítulo surpreendente chegando. Olhos de surpresa, será que teremos mais alguma revelação nesse capítulo? E seria sobre o que, hein? Aliás, outro vazador disse para aumentarmos as nossas expectativas mais uma vez para o capítulo 1086. Ou seja, pode aumentar o hype aí galera que vem mais bomba. O Oda está imparável com esses capítulos, e ele não está cansando de imitar nenhuma vez. Bom, na segunda dica, a mais enigmática desse vídeo, vemos duas forças se chocando, uma vermelha e uma azul. Muita gente até brincou falando que era o vazio roxo do Gojo. Enfim, isso me fez pensar na luta do Garp com o Alkiji. Será que veremos como está indo essa batalha entre esses dois titãs? E na terceira dica, vemos um grupo de pessoas em um carro e dizendo, estamos voltando. Olha, a dica certamente seria, muito provavelmente, a volta de Egghead. Mas esse vazador aqui, eu não sei se dá para confiar muito nele não. Então fica aí a dica, se acontecer, beleza. E para mim, o principal nesse vídeo, foi a questão de nós aumentarmos o hype. Ou seja, mais um capítulo bombástico está vindo por aí. Galera, será que vai ser superior a 1085? Como disse, o Oda está imparável. Bom, fiquem ligados, porque pode sair dica a qualquer momento, até segunda-feira. Muito provavelmente nesse domingo e na segunda, teremos uma tonelada de dicas, começando a vir dos principais vazadores. E eu vou trazer tudo aqui. Na segunda-feira, vocês já sabem, saem os spoilers e iniciais. Muito provavelmente no fim da tarde e no início da noite. Na terça-feira, o sumário completo. E na quarta-feira, as scans e o capítulo vazado nos principais portais. Eu sempre trago o capítulo narrado aqui, entre a meio-dia e uma hora da quarta-feira. Então, fiquem ligados no canal, porque aqui você não perde nada de One Piece. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.